Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse Corinthians e Flamengo? Ranieri faz falta, hein? O Antônio Oliveira erra na escalação e o Flamengo se recupera mandando no jogo no Maracanã. Esse menino Lohan, hein? Simplesmente acabou com a partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Só o que eu peço pra você. Pra você se inscrever, tem conteúdos diários aqui, a gente tá querendo bater a meta de um milhão de inscritos, falta muito pouco e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? O Corinthians tinha um sério problema pro jogo de hoje, que era a suspensão do volante Ranieri. O Ranieri, no outro jogo em que ele inclusive saiu por conta de dores no tornozelo, nós já tivemos uma amostra do quanto o Corinthians tem dificuldade sem esse jogador. Esse jogador que havia atuado todas as partidas, praticamente desde o começo do ano, ele fazia muita diferença, faz muita diferença. E a gente percebe quando ele não tá em campo, porque não há reposição pra sua função. Ele é um primeiro volante, é um cara que vem buscar a bola entre os zagueiros, mas é um mordedor, um cara que protege a área do Corinthians como poucos. Mesmo que o Corinthians também tivesse enfrentado vulnerabilidades ao longo do ano, né? Não é por conta que o Ranieri estava que o Corinthians não sofria. Inclusive a gente falava que o Cássio falhou, vem falhando, vinha falhando, mas era muito bombardeado também pelo sistema defensivo. Aí você imagina, quando o Ranieri não está, foi o que aconteceu. Aí você coloca duas coisas, né? Você não ter a proteção adequada, por conta do seu técnico e da carência de elenco que ele tem pra não conseguir fazer essa reposição. E do outro lado, um Flamengo que sabe aproveitar muito isso e que teve no Tite a inteligência de colocar o Lohan pra substituir o Arrascaeta, o Delacruz como um segundo homem, vindo de trás e enxergando o jogo, e o Gerson um pouco caindo pelo lado direito, onde ele corta pra dentro, tem a perna esquerda, constrói o jogo, e ainda se torna um homem ofensivo com muita qualidade técnica. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado, e o Flamengo dominou um meio de campo onde o Corinthians inexistiu. A escolha do Antônio Oliveira foi por três zagueiros, três zagueiros, Gustavo Henrique centralizado, Kaká pelo lado esquerdo e Félix Torres pela direita. Fagner e Hugo Usalas, meio de campo com Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E lá na frente Wesley e Romero. Wesley ficou muito prejudicado nesse sistema porque ele recebeu muito poucas bolas, a não ser no finalzinho do primeiro tempo, quando ele conseguiu fazer alguma coisa. O Romero correu pra lá e correu pra cá, e como o Corinthians não tinha bola e não tinha escape, ele pouco participou do jogo. O Breno Bidon era um jogador que até tentava fazer essa correria ali no meio, só que aí, dominado completamente, um setor dominado por jogadores desse nível que eu falei pra você. Com o Delacruz, com o Lohan, com o Gerson, fica mais complicado, né? E o Paulinho, que não consegue mais fazer essa primeira função, ainda mais contra uma superioridade numérica, mesmo que ele tenha qualidade na saída de bola, complica muito a vida do Corinthians. O curioso foi o seguinte, nos primeiros quatro minutos, parecia que o Corinthians ia tirar o Flamengo da zona de conforto, ia pressionar a saída de bola, ia gerar situações de gol. O Paulinho dá uma cabeçada, que o Rossi defende ali nos primeiros minutos de jogo. E aí eu pensei, bom, a postura do Corinthians tá sendo de agredir o Flamengo, não deixar o Flamengo sair, e daqui a pouco força um erro numa saída de bola, descola um gol e tudo mais. Durou quatro minutos. Porque aí o Flamengo começou a pegar as rédeas da partida, e aí, e aí meus amigos, só deu o Flamengo. Mas assim, só deu o Flamengo com muita liberdade vindo de trás pelo meio campo, especialmente no talento do Lohan. Muita liberdade pro Cebolinha, que pegava a bola do lado esquerdo. Quando ele passava pelo Fagner, acabou. Não tinha mais ninguém. Porque o Félix Torres ficava batendo cabeça, o Cacá não tava numa tarde muito inspirada, e aí o Cebolinha obriga o Carlos Miguel a fazer pelo menos duas grandes defesas. Depois ele faz mais uma defesa num lance de ataque, e aí até que o Lohan encontra num espaço absurdo, mesmo com três zagueiros, com três zagueiros. O Lohan encontra um passe absurdo pro Pedro, que dá um come, um corte no Félix Torres, nível Wesley no Felipe Melo, né? Deixou o Félix Torres dando um carrinho lá fora do Maracanã. E aí ele até chuta fraco, ele tá com o pé colado na bola, o Carlos Miguel tenta a defesa e não consegue. Ele falhou no gol, é verdade, mas como que a gente vai cobrar do Carlos Miguel, né? Se o cara evitou o que seria o pior. Era pra ter sido uma goleada nessa partida. E aí é o que a gente fala do Cássio. É claro que o Carlos Miguel tá muito melhor do que o Cássio no gol. Ele tá fazendo muito mais defesas difíceis. Mas o Cássio também acabou falhando em muitos jogos, porque ele tava sendo bombardeado o jogo inteiro. E quando você tem um Flamengo que ocupa muito o campo ofensivo, e chega todo instante, o teu goleiro vai trabalhar. Ele só não vai trabalhar se ele tomar todos os gols. Então se ele fizer defesas, ele vai trabalhar. E foi o que aconteceu. Felizmente o Carlos Miguel evitou o pior, mas não adiantou, né? E aí, obviamente, num chute a queimar roupa ali, ele acabou numa bola defensável, não conseguindo segurar. Primeiro tempo, que era pra ter sido muito mais. Corinthians ameaça os primeiros cinco minutos, e depois só dá Flamengo, mas com muita volúpia, e mandando no meio campo. Especialmente no meio campo, chegando sempre muito ao ataque. Bom, vem o segundo tempo. O Antônio corrige. O curioso foi isso. O Antônio corrige essa situação, porque ele tira, ele coloca o coronado, na verdade ele coloca primeiro o Yuri Alberto. E aí eu pensei, poxa, ele tira o Paulinho e coloca o Yuri Alberto. Aí eu pensei, o que ele quer? Porque já vimos que o Corinthians estava perdendo o jogo no meio campo. Aí ele tira mais um do meio campo, que só tinha um dois no meio campo, porque o Garro estava um pouco mais afirma, tá, três. Tinha três jogadores no meio campo, mas de combate só dois, só o Paulinho e o Bidon. Aí ele tira mais um jogador de combate, mantém três zagueiros e bota mais um atacante. O que vai acontecer? O Corinthians melhorou. Melhorou porque ele avança um pouco o Gustavo Henrique, transformando o Gustavo Henrique praticamente num líbero no primeiro volante, cola um pouco mais no Bidon. O Corinthians começa a circular um pouco mais a bola. O Flamengo também dá uma baixada no ritmo que teve no primeiro tempo, só que aí vem o erro individual do Kaká, que perde a bola, o Gerson arranca, o Lohan dá para o Gerson, Gerson arranca, ele dá para o Lohan, o Lohan na frente do Carlos Miguel. Que jogador esse menino, que jogador. O Antônio teve uma medida ousada no segundo tempo, quando ele tira o Paulinho e coloca o Yuri. O time melhorou, só que aí toma o segundo gol e aí vem a pancada, né? Aí não tem muito o que fazer. Depois, aí a gente tem que voltar nas responsabilidades. Porque, bom, os jogadores tiveram duas falhas individuais, né? O Carlos Miguel e o Kaká. Embora o Carlos Miguel tenha salvado o Corinthians do pior. Aí nós tivemos um Paulinho, que não conseguiu jogar. Nós tivemos um... O Hugo, cara, eu acho até que tentou, viu? Olha, eu sou um crítico do Hugo, mas eu acho que foi dos menos piores, assim, do jogo. O Wesley, como eu disse, recebeu poucas bolas para tentar fazer o jogo que ele gosta. Agora, o Coronado entrou no jogo. E o Coronado, que entra no lugar do Kaká, que até ali já estava muito mal no jogo. Aí ele desfaz o sistema com três zagueiros, deixa só dois. E aí coloca mais um jogador no meio. Fez com que o Corinthians, que tivesse mais a bola, tivesse um pouquinho mais de condução. Só que aí faltou o ritmo, né? O Coronado não consegue ter uma sequência, mas qualidade técnica ele tem. E ele acrescentou qualidade ao jogo, isso foi fato. Só que foi muito pouco, né? Porque já estava 2x0, o Flamengo também estava muito bem defensivamente. E o Coronado pouco teve espaço para construir alguma coisa. Tem uma jogada, antes do Kaká sair, que é inacreditável, né? Apesar de todos os problemas, o Corinthians poderia ter empatado o jogo. Por quê? Porque aí o Yuri dá uma cabeçada, o Rossi faz um milagre e na sequência o Kaká está de frente para o gol e ele chuta em cima do Rossi. O Rossi faz uma defesaça, né? Ali era o empate do Corinthians e o Antônio Oliveira até falou sobre isso, contra um adversário assim, se você não mata, você morre. Mas não foi por aí que passou a derrota, porque até mesmo que o Kaká tivesse feito aquele gol, talvez o Flamengo tivesse forças para construir mais. Porque desde o primeiro tempo estava sendo superior. Mas é fato que o Corinthians ainda teve uma chance do empate, que acabou parando no Rossi. Se a gente elogia o Carlos Miguel, o Rossi também, também foi muito bem na partida, fazendo defesas importantes em momentos cruciais. Pois bem, aí depois do Coronado ali rechear um pouquinho mais o meio de campo e tudo mais, aquela coisa toda, o Antônio Oliveira recorre ao banco de reservas com Guilherme Biro e Léo Maná. O Matheusinho está machucado e normalmente é o Matheusinho que entra para fazer a segunda linha pelo lado direito. Dessa vez o Antônio optou pelo Léo Maná, que eu acho que é um menino de qualidade, que tem... quando eu falo isso, eu falo que assim, é um jovem que ainda não está pronto, que é da base, que enfim, que não é um cara para entrar ali naquele momento para ganhar o jogo do Flamengo. O mesmo vale para o Guilherme Biro, que foi muito criticado no jogo anterior, que você não tem a convicção de que ele vai acrescentar qualidade a ponto de mudar o jogo. E é isso que o Antônio tem, quando ele olha para o banco de reservas, ele não consegue mudar o jogo com as peças que ele tem. O Coronado ainda sim, que é um alto investimento e que é um jogador que pode render mais. Daqui a pouco você lança ele no segundo tempo. O Yuri Alberto também foi um que ficou, que eu acho errado, mas aí não sei se é uma questão física, que ele não começou o jogo, mas entrou na segunda etapa. Ok, mas fica difícil, né? Fica difícil quando você não tem recursos para poder bater de frente contra um Flamengo. Que tinha um Gabigol no banco. O Pedro sentiu ali o adutor, sai no intervalo e entrou o Gabigol. Depois sai o Cebolinha e entra o Luiz Araújo. Sai o De La Cruz e entra o Vitor Hugo, que é um menino da base, também muito talentoso. E depois ele recompõe ali o Tite, né? Saindo o Lohan, tirando o Lohan para ser ovacionado pela galera, para botar o Léo Ortiz, para dar um pouquinho mais de estrutura na segurança. E o Léo tem uma saída de bola fantástica, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Mesmo com os momentos, o momento do Flamengo não era tão bom, a diferença entre os dois clubes, as duas equipes nesse momento, é muito grande. Mas o Antônio colaborou. Quando ele abre o meio de campo na escalação inicial e coloca um sistema de três zagueiros que ele nem vinha jogando. Aí, claro que ele se apavorou, se desesperou com a ausência do Ranieri, falou, vou proteger a defesa. Também não funcionou porque você precisa de treinamento, posicionamento. Não é simplesmente empilhar zagueiros à frente da área. Tanto que, mesmo com três zagueiros, o Lohan encontrou espaço para achar o Pedro. O Ranieri faz falta porque ele... Eu não sei se ele não deixaria isso acontecer, não sei se o resultado seria diferente. Mas ele é um cara que marcaria, colaria no De La Cruz, colaria no Gerson, não deixaria, ou no Lohan, não deixaria esses caras, né? E aí falei três aqui, né? Você cola num, sobra o outro. Tanto que o Wesley, quando pegava a bola pelo lado esquerdo, tinha dois, três jogadores do Flamengo marcando ele. O Cebolinha, quando pegava a bola, passava pelo Fagner e adeus, né? Ele quase parava dentro do gol. Então, não é só a qualidade. Tem qualidade, mas tem a responsabilidade do técnico, especialmente da diretoria, né? Ou das últimas diretorias. Porque aí, de tudo que acontece, você vai precisar de recursos para vencer o Flamengo no Maracanã e você não consegue pela qualidade do teu elenco. Antônio Oliveira não é técnico para treinar o grandioso Corinthians, tá? Não é, não adianta. Mas o elenco que ele está na mão também é péssimo. Se o Corinthians não contratar, no mínimo, cinco grandes jogadores, porque não adianta ficar trazendo jogador nível Pedro Henrique, nível Kaká, nível Félix. Se trouxer esse tipo de jogador, nós vamos cair. Então, a questão não é só contratar cinco jogadores. A questão é contratar cinco jogadores de verdade. Ou nós vamos parar na Série B. Porque todo mundo que casa com a Série B namora antes. O Santos namorou, noivou, casou. O Corinthians já está namorando faz um tempo. Ou o Corinthians acaba com esse namoro, ou vai noivar e casar. Porque do jeito que está, é o caminho. É uma bagunça o clube. É uma bagunça. Ontem a pessoa que foi postar um vídeo do ex-diretor, postou no Instagram do próprio presidente do clube, do Corinthians. Uma várzea. O Corinthians é uma várzea. Uma várzea. Como é que pode o ex-diretor Rubão postar um vídeo falando mal do presidente, que ele fechou por vários anos, e postar esse vídeo primeiro nas redes sociais do presidente que ele ia falar mal. Meu Deus. Acabou o clube, velho. Isso é várzea. Tá? Então, primeiro, começa fora de campo a bagunça. Depois vem para o campo. É aí, meu amigo. São situações que não dá para entender. Você vai no 5-4-1 e aí você põe o garro para jogar de centro avante com o Antônio Niveira. Desculpa, filho. Eu falo aqui sem medo nenhum. Eu faria um trabalho melhor que o seu. Tá? Até porque eu levaria uns auxiliares, tudo. Tudo que eu conheço que são técnicos de futebol, daria o treino ali, a gente ia montar. Você não sabe montar o time. Você não sabe escolher as peças, filho. Você vem com o Romero pelo lado, sem velocidade. Você vai com o garro. O único jogador que poderia dar uma saída para o time. Que, aliás, também não é tudo isso. Mas, pelo menos, é o que corre, o que combate, o que tenta um passe longo, o que carrega a bola e, às vezes, carrega até demais o garro. Depois eu vou falar de jogador para o jogador. Mas, é o que pode fazer alguém jogar lá na frente. Para executar a sua retranca e pôr o Paulinho em campo, você mete o garro de falso 9. E aí, você vem na linha de 4, na frente da linha de 5, com o Romero, Paulinho, Bidon e Wesley, na frente o garro. Você matou. O time não tinha saído da bola. Batia e voltava. Batia e voltava. Batia e voltava. Você é fraco. Você é fraco. Se você tem um meia que sabe dar uma enfiada de bola, que sabe dar uma assistência, que fez isso a vida inteira no Tadieres, você põe o cara para armar o jogo. Você não mata ele. Você deixou ele lá e sem fazer nada. Ele me levantar é taça, meu irmão. Já são 5 anos. Bando diludido. E aí, é treinador para Cuiabá. E não cidade, clube. Entendeu? O mano falou, vocês não atacaram o mano. Me ataca aqui, meu irmão. Pode me atacar aqui. Ou Cuiabá e Corinthians é a mesma coisa no futebol agora. Vocês não atacaram o mano por causa disso? Nossa, que ofensa ao time do Cuiabá. Cuiabá não é Corinthians e nunca vai ser, meu amigo. Agora. É cada discursinho pronto? Os canceladores, os lacradores. Óbvio, aí o Yuri Alberto chorou. É preciso de um psicólogo. Manda esse cara embora do clube, velho. Pelo amor de Deus. Não sei, entrolavante, que a bola vai nas costas dele. Volta para o adversário. Não dá, velho. O cara não tem saúde emocional para jogar no Corinthians, velho. O cara não tem, velho. Não tem condição. Entendeu? O técnico falou. Você é burro? O cara perguntou. Deve falar isso? Não deve, mas também. O cara acabou a vida dele? Pô, quantas vezes no teu trabalho, quantas vezes... Teu chefe chegou junto, meu irmão. Quanta humilhação você já passou na vida. Tá lá todo amassado no metrô, no trem. Nego te xingando, te roubando. Passa uma moto na rua, tu já... Pressão, vai viver na quebrada. Pra tu ver o que é pressão. Ó, meu irmão. Aí eu precisei de uma terapia. E os torcedores... Tadinho do meu nove. Ah, meu irmão. Que mundo tá... Não dá, velho. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E eu nem cheguei no Júlio Alberto, né? Já pulei, né? Porque eu tô falando jogador pro jogador. Né? Eu tô falando jogador pro jogador. Nem cheguei no Júlio Alberto. Eu pulei, porque eu não me aguento, velho. Com esse cara. Entendeu? Tá? Aí? Eu tô triste. Tá triste, filho. Ganhando dois milhões por mês, tu tá triste. Porque o teu chefe te chamou atenção. esses caras são uns mimados, velho. Que mundo esses caras vivem. Que mundo esses caras vivem. Hein? Aí, vamos continuar. Gustavo Henrique perdidaço jogando ali na linha. Na linha de cinco, como zagueiro do centro. Tá? Que grande erro, né, velho? E o cara voltou com isso pro segundo tempo. Mas será que eu não tenho ninguém? Por que que existe aquele bando de auxiliar? Que agora, eu nunca vi, meu irmão. Eu nunca vi auxiliar. Eu nunca vi auxiliar. Agora fica lá todo mundo... Antigamente era um treinador. O cara ficava lá no chão. Não. Na década de 90, quando o luxo era bom. Agora fica um monte de auxiliar lá. Aí eles agacham, pegam isso aqui e mostram. O cara juntar tudo e não dar um. Mas será que não tem ninguém que chama pra ele? Fala, vem aqui. Vem aqui, professor. Deixa eu falar um negócio pra você. Tu viu o que tu fez aí? Tu meteu linha de cinco? Tu meteu linha de cinco? Com o garro de falso nove? Nós perdemos no meio campo. Porque nós ficamos com três marcadores pra um. Que era o Pedro. Ficaram dois na sobra. Ficaram dois sem fazer nada. Né? Entre aspas. E ficamos numericamente. Com dois jogadores no meio campo. Contra. Cinco do Flamengo. Mais o lateral deles que passa toda hora. Será que vocês não entendem de bola? Vamos arrumar essa parada? O esquema do Tite é 4-1-4-1. Eu vi. Eu vi no jogo. Eu vi. Eu vi. Não foi o Lédio Carmona que falou. Porque ele não vê o jogo. Eu vi com os meus olhos. Foi 4-1-4-1. Esquema do Tite. Vamos igualar o esquema? Pelo menos ficar um contra um. Entendeu? Nós não vamos perder o meio campo. Tira o garro de falso nove. Vamos pôr ele pro meio. Pra ele distribuir bola. Mandar. Tentar uns contra-ataques com o Wesley. Vamos tentar o básico. Aí o português responde. Mamma mia. Depois discutimos isso. Comemos uma pizza. No final do jogo. É assim que eu imito o português muito bem. Eu sei imitar o português. Eu vou entrar nessa carreira. Mamma mia. Mas como? Eu achei que três zagueiros era bom. Eu vim na Itália. Baresi. Eu vim no meu país. Baresi. E todos jogavam assim. Aí. É. Eu vou entrar nessa carreira de imitador. Porque eu imito muito bem o português. Tá? Ele me me... Aí ele volta. Com o tripé de zagueiros e os laterais. Ele volta com a linha de cinco. Fez a alteração ainda que foi certa. Não tô aqui pra falar o correto. Ele fez certa a alteração ainda. De Yuri Alberto com Paulinho. Porque aí ele jogou o garro de volta pra trás. Tá? E o comentarista da TV falou. Ah, no segundo tempo ele adiantou o garro. Foi bom. Pô. Meu Deus do céu, velho. Esse mundo já era. Esse mundo já era. E esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. Nossa parceira aqui do canal. Que tem uma oportunidade bacana pra você que gosta de fazer a sua fezinha assim como eu. Se você não conhece a 1xBet ainda. É uma das melhores casas de aposta do mundo. Patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. Tem um depósito via Pix. E o saque também é instantâneo. Via Pix cai na hora. Você não tem problema em sacar o seu dinheirinho, hein? A 1xBet tem uma grade completa com todos os esportes. Pra você se divertir e tá ganhando aquela renda extra. Então, é só clicar no link do primeiro comentário fixado. Colocar o nosso cupom ALERTECORI. Que pra você, seguidor aqui do canal. No primeiro depósito. Você garante um bônus de 1.560. Você ativa na hora, tá bom? Não perde essa oportunidade que é por tempo limitado. Colocando o nosso código ALERTECORI. Do mesmo jeito que tá aparecendo aqui na tela. Você garante um bônus de 1.560. No seu primeiro depósito. Tá bom, Fel? Não perca essa por tempo limitado. Mas jogue com responsabilidade. E lembrando que é para maiores de 18 anos. Venha se divertir com a 1xBet. É, Fel Corintiana. E muita gente tá reclamando aí. Torcedores corinthianos não gostaram nada da atitude do time. Na derrota contra o Flamengo. E aí tem os principais culpados, né? Pra quem? Quem pra vocês foram os principais culpados? Antônio Oliveira? Paulinho? Kaká? Carlos Miguel falhando? Eu sei uma coisa. Eu sei. Que o Corinthians precisa reforçar esse elenco. Porque esse elenco é fraco. Não sei se tivesse um treinador. É... Estilo Guardiola. Se daria jeito nesse elenco. Porque quando tomou um gol do Flamengo. O time ficou sem reação nenhuma. Nunca... O Corinthians não tem alma. Não é aquele que luta, sabe? O Corinthians sem alma nenhuma dentro de campo. Poxa. É triste ver o Corinthians assim. Pô... É... Só marcou das seis rotadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só fez gol contra o Fluminense. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Jogadores aí... Desculpa. Cada um ganha o que merece. Mas, pô... Dois milhões de reais. Um milhão de reais pra jogar essa bola aí. Se a gente for na favela. A gente encontra a molecada aí. Que joga muito mais do que esses caras aí. Pode dar mil real pros moleques. Que jogam muito mais. E correm muito mais do que esses caras, mano. Ó... Mil vezes mais. O senhor Augusto Melo tem que botar ordem nessa casa. Talvez o treinador seja realmente fraco. Mas, também, o elenco não ajuda. Muita coisa de se melhorar nesse time. Muita coisa, realmente. Mas, o Corinthians precisa... O Augusto Melo precisa... Tentar aí... Receitos para fazer contratações na metade do ano. Igual o Samir Carvalho disse. Precisa, no mínimo, de umas cinco contratações. O Corinthians não tem banco de reservas. A substituição do Antônio Oliveira é uma catástrofe. O Biro. Cadê o Arthur Souza, rapaziada? Poxa, cadê o Kaique? Os moleques que foram campeões da Copinha desapareceram. Parece que é coisa de empresário, pô. Comenta muito aqui embaixo. O que vocês acharam dessa derrota do Corinthians aí. E qual que é a... Qual seria a solução para o Corinthians? Demitir o Antônio Oliveira? Trazer reforços? O que seria bom para o Corinthians? Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou sobre o jogo aí. Infelizmente é isso. Quando o Corinthians... O Corinthians ganhou do Fluminense, né? 3x0 jogou bem. Mas quando enfrentou um outro time da Série A, ó... Tomou um sacode. Era para ser mais, rapaziada. O Carlos Miguel salvou. E o Flamengo também tirou o pé. Mas vamos aí que terça-feira tem outra decisão contra o Argentino Júniors em casa. O Corinthians precisa dar uma resposta dentro de campo, tá bom? Comenta muito aqui embaixo o que vocês acharam dessa partida do Corinthians horrível. Qual que é a solução para o Timão? Se é reforços? Trocar o treinador? O que vocês acham aí? Estão achando? Comenta muito aqui. Eu vou reagir ao melhor comentário. Tamo junto. Forte abraço. E vai Corinthians sempre, tá bom? Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí